António Chagas, esteve a acompanhar os dados apresentados pelo secretário de Estado da Juventude e Emprego, Oswaldo Petersburgo, ao anunciar cerca de 175.638, tanto a nível de números de empregos criados de janeiro a setembro. Está a mentir, porque de janeiro a setembro é o tempo que muita gente perdeu empregos. O Ministério do Trabalho, a Expensão Geral do Trabalho, reporta mais perda de emprego agora do que mais empregabilidade. Só que ele tem outro conceito de uma escola que não sei onde ele estudou, se o professor primário dele está vivo ou não. Ele tem um conceito de que se eu mando alguém abrir cova para fazer latrina, na minha casa está empregado. Se depois mando outro para vir fazer as paredes da latrina, também está empregado. Se depois vou buscar um outro que vem fazer a cofragem, porque eu quero pôr uma tampa ali, feita com betão, também está empregado. Só que ele não sabe, quando eu deixo este que fez a cova, no dia seguinte, este já não tem emprego. Por isso ele não pode entrar na estatística de emprego no dia seguinte. E tem emprego hoje, amanhã já não tem. Então, claramente, eu uma semana só tenho um empregado, não tenho dois, porque o primeiro fez a cova, o segundo fez a parede, o outro está fazendo a outra parte. Portanto, o conceito que ele traz, obriga-nos a dividir aquele número, se calhar, por três ou por quatro. É aí onde vamos ter o real número de pessoas empregadas. Mas o profissional do Estado assume que este número é praticamente uma gota de água no mar. É o número em cima. A questão do fundo não é essa. É que a maior parte dos postos de emprego não estão a meter ninguém agora, estão a atirar as pessoas. Agora, ele deveria nos dizer, tantas pessoas estão no CTX, tantas pessoas estão no CTX, para irmos fiscalizar. E pelo que eu ouvi, até quem ainda não conseguiu dividir isso. Esses números, 175 mil, 638 mil postos de emprego, anunciados pelo secretário do Estado da Juventude de Emprego, de janeiro a setembro. Talvez falar para o meu amigo Antônio, que é colega do Petersburgo, lá na OJM, ele está me envergonhado. Eu acho que, olhando mesmo, para dentro da OJM, nas províncias, nos distritos, nas localidades, muitos jovens reclamam de emprego. Não faz sentido ele vir com essa teoria de 179 mil empregos. Dizia bem o deputado que é a realidade que nós estamos a viver. As empresas estão a fechar, estão a cair. Com esta onda de sequestro, aqui na capital, em Sofala, os empreendedores estão a fugir, o empresariado está a fugir de Moçambique. Agora, ele trazendo esta faceta, parece que nós gostamos de ter dirigentes mentirosos. Eu acho que parece uma postura para ser dirigente na Floresta, tem que ser mentiroso, é o que está a acontecer. Também, o que é que se pode dizer? Eu penso que eu posso me basear. Esses números levantam o debate, uma altura em que, ano passado, se não estou em erro, houve alguns dados apresentados. Foi este ano mesmo, Cristian, se 40 mil. Chegou a levantar o debate, volta a levantar o debate. O debate levantado é pela frustração da maioria jovem que não se sente identificada pelos números? Há uma realidade nisto? Eu penso que há um pequeno detalhe que deixou a Gorinha, que dizia que a sua Excelência, o próprio secretário de Estado, dizia. Que é uma gota no oceano. Com tudo isso, é um esforço que o governo está fazendo. E também está muito claro no seu discurso que esses empregos, alguns são sazonais, outros são temporais, e vêm também de uma conexão em termos de disponibilidade e da contratação ao nível do setor por bem, como também do setor privado. E também no setor informatório. Aqui há uma conjugação. Então, esses dados... E também podemos assumir que há quem já teve emprego, talvez ficou dois, três meses, parou, nessa mesma cidade pode ter ingressado... Só dois dias. Sim. E, colega Mochanga, mas também preciso perceber que, em algum momento, nesses dados do próprio presidente, ele foi fazer uma busca ao nível do INE, ao nível da segurança social, etc. Então, foi buscar e trabalhar através desses dados. Eu quero dizer que é normal que alguns desses, neste momento, não estejam lá. Mas este foi o nível de pessoas que foram empregadas. Desculpa. Ao nível deste período todo. Qual senso? Eu estou no horizonte temporal. Qual senso? Não no alcance real dos próprios números. Porque, se formos a ver a questão do horizonte temporal, também até podemos assumir também esses números como verdadeiros. Vai ver o Instituto de Segurança Social, quantas pessoas escreveu nesse período. Tem o Instituto Nacional também de Emprego. Sim, sim. Não, no Instituto Nacional de Emprego não dá emprego. Sim, digo no sentido dos números. Ou nos números. Eu estou a falar onde a pessoa, quando é empregada, formalmente... Já tem que descontar para a segurança social, que está na gira. Vai ver que não vai apanhar 50 mil. As pessoas estão a trabalhar nas baracas todas. Por causa da Covid, a partir do primeiro decreto, estão fora do emprego. As pessoas que eram polidores de sapatos e lavavam viaturas aqui, alguns eram empregados de outras pessoas, estão fora do emprego. Os grandes hotéis e o turismo todo, a maior parte das pessoas, estão fora do emprego. Os educadores sociais que andam nas escolinhas, todas as escolinhas, desde que fecharam a emergência, estão fora do emprego. Então, quem são essas novas pessoas que o Petersburgo trouxe de novo? No momento em que a campanha agrícola ainda não tinha sido aberta. Porque agora, quem faz lavoração dos tratores. Começa a entrar muita gente na Sacha em dezembro. Agora, quem é esse que tem muitos trabalhadores sezionais, no momento em que não há Sacha, não há Monda, não há Correita? Também, Antônio, o maior problema é ele congratular-se, levantar a bandeira do sucesso do seu projeto. Porque, para mim, ele tinha que trazer dados. Quantos desempregados nesse período tivemos e quantos empregos... Aí sim, mas o que está a acontecer, o que nos deixa nós, os críticos, a olharmos como problema, como mentiroso, é a parecida. Não, nós trouxemos 175 mil empregos. Se você for a ver, nos 175 mil empregos, foram um milhão de desempregados. Tivemos um milhão de desempregados. Mas eu penso que, olhando só para os dados mesmo, para o próprio discurso dele, dizer que esse número total de empregos não está focalizado, por exemplo, em um certo distrito ou em uma certa província. Estamos a falar no nível do país todo. Estamos a falar de 154 distritos. Estamos a falar de uma população que está em 30 milhões de deputados. E tem uma outra coisa. Não é apenas um emprego jovem, mas também contando também com pessoas adultas. Então, se calhar, é toda uma miscelânea dentro desse aspecto. Se calhar, nessas estatísticas estão em colaborar aqueles canais de Goulapes com os nossos irmãos lá. Ele também fala de alguns moçambicanos que, por exemplo, foram empregos nas minas na Fica do Sul. Há mais dados aqui que eles nos apresentam. Temos que juntar esses dados. São esses. Desculpa. Esses dados da UENELA, eu os tenho a qualquer momento. Se eu quiser, não tem cinco minutos para buscar. Podemos fazer esse exercício, o Leandro Machado. Nós podemos fazer esse exercício. Não enxerga esse número. Podemos fazer esse exercício. Está muito claro. Com licença. O número não chega. Eu vou pedir 30 segundos para cada oportunidade. Nós estamos contratados do ano passado. Todas, formalmente, já perderam emprego. Devem voltar para renovar os seus contratos. Obrigado, senhor. O seu contrato. Antônio, obrigado. O tempo já não nos permite. O tempo já não nos permite. O tempo já não nos permite.